Olá Sam, eu me chamo João. Moro no interior de Camusim, uma cidade que fica no Ceará. Venho aqui para contar um caso assustador que presenciei no quintal da minha casa, e que inclusive aconteceu diversas vezes. Um lobisomem tirou nosso sossego por várias noites. Era agosto de 2019. Aqui em casa eu tinha uma pequena criação de galinhas e de bodes, para consumo próprio mesmo. Tudo estava tranquilo como sempre. Porém, comecei a notar que as galinhas começaram a sumir da noite para o dia. Mas como o nosso quintal era aberto, logo pensei que elas tinham fugido. Mas as coisas só foram indo de mal para pior. Numa certa noite, 20 galinhas e dois bodes haviam sumido. Não tinha rastro de sangue, e ninguém ouviu barulho de nada. Só os bichos que sumiram, sem mais nem menos. O que já me deixou cabreiro com toda a situação. Tantos animais sumindo assim, coisa normal não era. Alguém andava roubando meus animais. E foi isso que pensei por vários dias. Inclusive, cheguei a ficar de vigília. Mas não vi nada. Até a noite em que por acaso vi aquele demônio. Estava com três semanas que não tinham acontecido estranhos em minha casa. Até relaxei um pouco. E deixei de fazer vigílias. Mas sempre que podia, dava uma olhada para ver se estava tudo nos conformes. E por isso, voltei a dormir sossegado durante toda a noite. Mas numa certa madrugada, de segunda para terça, acabei me acordando com vontade de fazer xixi. Assim que me acordei, não deixei de notar algo gemendo perto da minha casa. O que já me fez sentir um arrepio que cobriu todo o meu corpo. Porém, do nada, ouvi um berro de um bode. E percebi que era um dos meus animais. Fui andando lentamente até chegar na cozinha de casa. E peguei a minha espingarda que já estava no pronto para atirar. Após isso, me dirigi à porta dos fundos que ficava na cozinha. E logo notei que vinha de lá aquele gemido. Que era de um dos meus bodes. E assim que ligo a luz do quintal e abro a porta para ver o que estava acontecendo, me deparo com aquela cena macabra em meu quintal. De bruxos e em cima de um dos meus bodes, estava um ser peludo, que tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas. Assim que me viu na porta, aquele ser soltou meu bode que berrou alto. E logo saiu correndo em direção dos outros animais. Quanto ao bicho, olhou rapidamente para mim, mas que logo se pôs a correr de quatro, indo na direção dos fundos do meu quintal. E de lá, não sei para onde aquele ser acabou indo. Vocês podem estar se perguntando do porquê eu não atirei. Tinha a faca e o queijo na mão, mas estava morrendo de medo. Além do mais, isso que relatei foi muito rápido. No mesmo instante em que abri a porta e olhei para aquela cena macabra, o bicho saiu correndo do meu quintal e não voltou mais aquela noite. Só pela manhã que vi o estrago que o lobisomem fez com meu bode, que já estava com o pé na cova. No seu pescoço e em parte do seu lombo estava todo mordido, daquelas que arranca o pedaço mesmo. Vendo o animal sofrendo daquele jeito, preferi sacrificá-lo. Quanto aos outros bichos, eu vendi, pois não queria dar o gosto daquele ser comer meus animais todas as noites. Além do mais, se não tinha animais, ele não iria retornar. E foi isso que aconteceu. Mas foram noites longas e sombrias acordado com medo. de que alguma noite ele fosse retornar. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquei com Deus e até a próxima. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto